Uma história de determinação, fé e coragem. Assim aconteceu com esse jovem saindo do interior de Minas Gerais para tentar o seu grande sonho em terras estranhas, nos Estados Unidos. E foi ali que aconteceu o inesperado. Tivemos que viver aqui por cinco anos. E aí já se foram 19. Adoro o Brasil, adoro a cidade natal, adoro Minas Gerais. Renato Valentim começou lavando pratos em um restaurante e foi crescendo dentro da empresa, chegando a trabalhar em todas as posições até que então na posição de gerente. Decidiu abrir seu próprio restaurante. Quando eu cheguei na América, como o início de qualquer coisa, lógico, é muito difícil. Normalmente eu saia de casa às sete da manhã para ir para a escola. Da escola eu já ia de trabalho. De lá eu chegava em casa meia-noite, uma hora da manhã. Isso era incansável seis, sete dias por semana. O que ajudou muito aqui, lógico, foi eu ter investido muito nos estudos. E isso, acho que passa, eu vou até passar essa mensagem aos jovens. É lógico que investir em estudo é um dos segredos do sucesso. Eu sempre digo isso. Não importa o que você vai estudar, seja business ou vai ser um advogado, mesmo que você não siga aquela profissão que você estudou para ela, lógico que ela vai te passar uma experiência, um aprendizado, vai abrir sua mente para aprender coisas diferentes. É muito importante. Cheguei, terminei o inglês, depois fui para a escola fazer culinária, administração, bartender, construção civil. Fui para a escola de piloto, tirei o brevet de avião, helicóptero. Eu me preparei para quando eu começasse a minha caminhada nos negócios, eu estava preparado, preparado para fazer menos, lógico, menos erros possíveis. E lógico que ninguém é perfeito, a gente sempre vai existir, a gente sempre vai fazer alguma coisa que vão ter que voltar atrás e refazer. Uma verdadeira história de sonhos e força de vontade. Assim surgiu o time de futebol Boston City FC. Fundado pelo brasileiro de Manhoaçu, Renato Valentim em parceria com um outro mineiro de Carangola, o ex-jogador Jorge Silva, o palhinho do Cruzeiro, que amadreceram a história e colocaram em prática. Eu vi que o nosso futebol, que aqui é chamado de soccer, nos próximos anos iria crescer muito aqui. Então foi um dos motivos que resolvi investir no futebol aqui e fundar o Boston City. Conheci o palhinho, que seria mais fácil de realizar o sonho. Aí foi quando nasceu o Boston City. E foi após um jogo de futebol que Renato Valentim conheceu o palhinho, ex-cruzeiro, e formaram uma dupla que fez acontecer. Enquanto com o Renato foi até muito engraçado. Foi no final da Copa do Brasil, Atlético Cruzeiro, no aniversário do meu irmão, comemoramos na casa de um amigo. E conheci o Renato ali. E depois de alguns meses, nós voltamos a nos encontrar. Começamos a conversar sobre o clube de futebol. No início, eu pensava que seria uma escolinha de futebol, uma academia. E da forma que o Renato foi passando a situação, eu vi que a coisa era séria de verdade. Era para fazer um time profissional. Um time que a gente, aos poucos, vai fazer com que ele cresça aqui. E também vai crescer muito agora nessa nova entrada no Brasil, principalmente na cidade de Maioaçu. E conciliar o Boston City e as outras empresas, eu acho que passa a não ser difícil quando você tem diretores competentes do seu lado trabalhando pelo mesmo objetivo. Mas eu acho que ninguém consegue fazer nada sozinho. Isso não vai ser comigo e não vai ser com ninguém. Você vem de vários títulos. Se não me engano, são 31, não é? Títulos, né? 31 títulos, 25 anos de carreira como profissional. Tive várias oportunidades de jogar em clubes. Que me deram essa condição de buscar a ser vitorioso nas competições que a gente disputou. Essa nova função, né? De treinador, de presidente, fundador. Depois do convite do Renato, a gente sentar, conversar, colocar tudo no papel. Fazer tudo que tem que ser feito pra fazer direito, né? E com o Renato a gente tem que fazer sempre direito, na verdade. Não só com ele, mas pela maneira da gente conduzir a nossa vida. Tem que ser assim, dessa forma. E foi no dia 1º de abril de 2015, que para a alegria de seus idealizadores, que o grande sonho se tornou realidade. Uma situação de disputar um playoff já no 1º ano nosso de campeonato. Que para esse 2º ano agora, a gente espera que a equipe possa sair muito melhor. Como vocês veem aí, os presídios não estão conseguindo comportar os presos. Eu acho que o esporte é uma maneira de evitar que esses jovens sigam essa vida aí do crime. E a gente tira eles um pouco de futuros, ser futuros prisioneiros aí desse sistema que não funciona. Quem sabe a gente pode salvar aí alguns desses jovens, é lógico, né? Junto com a... E após dois anos de existência, o Boston City Brasil será implantado também na terra de seu fundador, Manho Açô. Então, fazer aí um intercâmbio entre Boston e o Brasil, trazendo jogadores da base aí do Boston Brasil para o Boston Estados Unidos e vice-versa. Para eles adquirirem uma experiência melhor, talvez estudar inglês aqui e preparar eles para um futuro aí. E se não seguir a carreira no esporte, ter um futuro melhor aí no dia a dia, no furo variou melhor posições e ter um futuro melhor. Então, o projeto...